DJ Jesus, a sensação de areias Quando cê pediu pra terminar Quase que falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feita maluca por você Na madrugada eu não parava de ligar Falar a verdade que não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eita sucesso, Priscila Siena Pediu Jesus, a sensação de areias Quando cê pediu pra terminar Quase que falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feita maluca por você Na madrugada eu não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Se eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Música